Ela quer resenha Batatão, ela quer resenha Ela veio lá do outro lado que hoje ela quer resenha Convocou uma amiga que as bebezinhas é problema Hoje o DJ Seven vai fazer valer a pena E o DJ Batatão que vai fazer valer a pena Não era pra sair de casa e a piranha não aguenta Brota na Seven House pra me dar na quarentena Brota na minha casa pra me dar na quarentena Vai brotar cachoster que hoje vai dar problema Eu conheci uma bebe, ela disse que era solteira Que mora vem em Osasca, onde? Lá no Padroeira Brota no rush dali pra tu ver se é brincadeira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Brota no rush dali pra tu ver se é brincadeira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Olha só, menina, tu vai pra seu pão Esse é o Didi, cê vem o Didi, cê é só seu pão Ela veio lá do outro lado que hoje ela quer resenha Convocou uma amiga que as bebezinha é problema Hoje o DJ Seven vai fazer valer a pena E o DJ Batatão que vai fazer valer a pena Não era pra sair de casa e a piranha não aguenta Brota na Seven House pra me dar na quarentena Brota na minha casa pra me dar na quarentena Brota na Seven House pra me dar na quarentena Eu conheci uma bebê, ela disse que era solteira Que morava em Osasca, anjo lá no Padroeira Brota no Rush dali pra tu ver se é brincadeira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Brota no Rush dali pra tu ver se é brincadeira Brota no Rush dali pra tu ver se é brincadeira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira Aqui tu dá a tcheca, faz boca e toma canseira